Oi, oi, oi. Oi, tudo bom? Como é que é o seu nome? Ana Luísa Falcão. Eu vim aqui pro Fashion Week porque eu tô começando moda agora. Você tá começando a estudar? Aham, em Belo Horizonte, na Fumec. Isso. E eu vim pro Fashion Week porque não tem lugar melhor pra eu aprender e não tem pessoa melhor que eu aprender aqui com você. Por que nada, Lu? Ah, porque você é tudo. Imagina, você não sabe o meu nome. Ah, eu sei sim. Eu sabia que você era do Globo porque eu já vi falta o celular, mas eu não sei nem o meu nome. Me conta aqui a história. Você acabou sentando. Deixa eu ver o teu crachá, de novo. Olha o meu crachá. Olha que bonitinho o meu crachá, só que eu tô feia. Não, não tá feio não. Olha que bonitinho o crachá. Tá. Bom, qual é o teu veículo? Elite Magazine e eu vim porque ele é um amigo meu. Ele falou assim, não, eu vou te ajudar porque é coitadinho de mim, né? Tá começando agora. Tem que ter alguma coisa. Aí eu vim com ele e ele pediu pra fazer um geral de reportagem aqui. Eu não escrevo tão bem igual a você. Imagina. Você vai aprender. É, graças a Deus. Tem 19 anos, eu faço 57 amanhã. Eu fazia o jornal do colégio, serve. Estudei no colégio militar. Serve, serve, serve tudo. Serve esse tesão que você tem que fez você ficar sentada na primeira fila ali. Garela, galera, ela sentou na primeira fila, quietinha, sofrendo, morrendo de medo de ser posta pra fora. Morrendo de medo. Eu vi o olho dela piscando. Você tava no Ronaldo Fraga, né? Tava. Tava no Ronaldo Fraga, que é da tua terra. Nossa, ele é ótimo. Correndo de medo, nervosa, suando frio e ninguém botou ela pra fora. E depois ela falou, nossa, eu tô do lado dos editores. Pois é. Eu tava tremendo. Você viu o tremendo? Esse desejo de moda é fundamental. É isso que vai te mover. É isso que vai fazer você vir à noite. É isso que você vai um dia compreender que você não tem nada, nada, nada que não queira fazer não ser moda. Tem um menino no Rio chamado Rick Groove. Ele tem uma marca chamada R Groove. E ele tinha uma banda de rock. Quando ele tinha banda de rock, ele pensava, se eu parar de tocar na banda, o que eu vou fazer na vida? Depois que ele começou a estudar estilismo e ele faz moda masculina, ele falou, eu não quero fazer outra coisa, eu não sei fazer outra coisa na vida. Eu vejo o desfile, eu arrepio, meu olho enche de lágrima toda vez, desde que eu sou pequenininha. E tem gente que fala, ah, você não entende tanto de moda, assim, eu fiz curso de desenho antes de começar a faculdade. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer isso. Não tem outra coisa no mundo que eu queira, não sei isso. Olha aí, Paulo Borges. Olha aí essa menina, ó. Olha ela aqui, ó. Eu conversei com ele. Conversou com o Paulo? Eu conversei. E aí, como é que foi? Ah, eu fico vergonha, né? Meu amor, vergonha é roubar e não poder carregar. Minha mãe sempre falou isso. Olha, vai à luta. Não, pra moda tem que ser, tem que ir. Tem que ser cara de pau. Se botarem pra fora, você pede desculpa, entendeu? Fica com medo, mas... Isso é o que eu chamo de vá à luta, entendeu? Vá à luta e sucesso, seja feliz. Eu espero te ver na próxima Fashion Week. Bruna! Bruna! Alô! Então, até a próxima. Um super beijo e até o próximo desfile. Tá, pode beijar. Você tem acesso à sala de imprensa? Tenho. Menina, você come fruta lá e biscoitinho e sanduíche? Vamos comer, que eu tô com fome. Vamos comer, vamos na sala de imprensa. Vamos comer, vamos na sala de imprensa.